O condomínio Jardins da Riviera tá prontinho pra você mudar agora e sair do aluguel, né, Hildo? Sair do aluguel. Aliás, tem gente morando já. Aliás, temos 70% das unidades já habitadas. Então você tem que correr pra cá e reservar o seu apartamento agora. Rua Santa Isabel, 512, altura do 1400 da Avenida Guarulhos, na Vila Augusta, aqui em Guarulhos. Um bairro extremamente residencial, Hildo, mas pertinho de tudo. Pertinho de tudo. Faculdade, supermercado, 24 horas. Temos aqui o Shopping Internacional, a 500 metros. O hospital aqui, a 50 metros daqui, temos tudo. Um bairro maravilhoso pra residir. Tá? É um bairro residencial, mas pertinho de tudo. Uma rua tranquila, que é a Rua Santa Isabel. Eles estão esperando por você ir em apartamentos com 4 opções de planta. Exatamente. Temos 4 opções de planta. Iniciando com 52 metros, 62 metros, 70 metros e o 3 dormitório com 85 metros. Você que escolhe. Então vamos falar do apartamento de 2 dormitórios pra você, mas antes quero falar do lazer que tá pronto. Então peraí, ó. Playground, quadra poliesportiva, piscina adulta, piscina infantil, salão pra jogos, salão pra festas. Tudo isso tá pronto. 70% já vendido. Já começa a entrar aqui nas últimas unidades, não é isso, Hildo? Eu, nas últimas unidades. Pouco é pouco, 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 pouco vai escolher. E tá pronto. Você muda agora. Com a entradinha pro 2 dormitórios, a partir de quanto? 2 dormitórios a partir de 8 mil. 8 mil chave na mão. Prestações iniciais de 530 reais. Vamos repetir o que você ouviu mesmo. 8 mil chaves na mão. Prestações a partir? 530 reais. Você não tem esse dinheiro? Quer fazer de um outro jeito? Pode fazer direto com a construtora. Sem dúvida. Em 150 meses, estamos aí pra conversar. Ou venha fazer sua proposta. Rua Santa Isabel, 512, altura do 1400, da Avenida Guarulhos, aqui na Vila Augusta, em Guarulhos. Informações no? 6421 5599. 6421 5599. Vem. 6421 5599. 6421 5599. 6421 5599. 6421 5599.